Bom dia, segundo ano. Espero que vocês tenham tido uma Páscoa abençoada e que essa semana a gente possa começar com bastante entusiasmo, tá bom? Então, vamos abrir o nosso livro de matemática na página 75, para nós continuarmos nossas atividades referentes aos conteúdos anteriores. No primeiro exercício de hoje, nós vamos começar no exercício número 12, nós vamos fazer o que se pede. Complete os quadros colocando os números na sequência 2, 4 e termina no 10. Então, essa sequência é uma sequência de 2 em 2, certo? E assim, nós vamos completar até o final da sequência, completando a primeira sequência de 2 em 2. Na segunda sequência, nós vamos completar de 2 em 2 também, certo? 1 mais 2, 3. 3 mais 2, 5. 5 mais 2, 7. 7 mais 2, 9. E assim, até terminar toda a sequência. Na letra B, você vai marcar o quadrinho que completa corretamente cada frase a seguir. No primeiro quadro, você construiu uma sequência de números pares ou ímpares. Então, de acordo com os números que você completou aqui, você deverá marcar qual tipo de número você encontrou, certo? No segundo quadro, você construiu uma sequência de números o quê? Par ou ímpar. Então, observa no segundo quadro, o final de cada número, se ele terminou, se ele é par ou ímpar. Lembrando que os números pares, eles sempre vão terminar em 0, 2, 4, 6 ou 8. E os números ímpares sempre em 1, 3, 5, 7 e 9. Então, pra você completar a sequência. Agora, você vai escrever por extenso o antecessor e o sucessor de 75. Antecessor é o número que vem antes. Sucessor é o que vem depois do número 75, certo?